Há muito tempo que a gente não vê um TF realmente aparecendo, sendo tão decisivo quanto era no meta anterior. Outro cara que faz muito tempo que a gente não vê esse daí. Porém, aparecendo um Victor, aí o Varus de Pouca e o Varus de Letalidade faz um sentido legal. Faz demais, porque a equipe da Liberty vem com agilidade nos pés e já a seleção do... Em cima da Rek'Sai é uma campeã móvel também, o Link está trocando dano, olha só. Pera lá, segurou o Thunder, olha o Flash para debaixo da torre, está tomando dano, o Thunder gasta. Para tentar ser opcional, no último segundo vem o Drake na segurança. Vem para o bot, calma aí que não acabou não, entenda aí vem. O Drake viu, o Drake viu, que isso, o bot vai atrás, ele ignorou o Drake, ele vai na verdade, ele vai caçar o mid lane, vai para cima do Thunder, agora toca o Boca Vida e clama o Forte, o Blood fica carimpado, vai ser a sequência, tem resposta do Drake pra... Ixi, Flamengo, um. Olha a jogada, hein. O Drake naquilo pegou, mas tem jogada agora, jogando aqui no bot, já vem o Dive sendo feito, o bot acaba sendo eliminado de longe, ainda tenta responder o Kakashi na segurança e o Z8, o Sapão topa com Boca Vida, foi eliminado, o Stingick chega para tentar segurar, a Orb não conecta, olha, o Nix vindo com agressividade, o Dive continua, vai tentar caçar, no último segundo ele traz o bot, jogou para perto, é perigoso, o Nix vem na salvação, traz o Triple Kill e no top, não vai parar, pera lá, o Yups responde, vai cobrar o Super Cleber, o Super Cleber retorna, dá o Viro, mas pega nos Minions, eles vão mandar aquele sanduíche, foi pego levantado, é claro, bagunça em cima dele, o que está acontecendo, ele sabe o que espera, tem que sair aí. A sequência de inovações não para, o Super Cleber já começa a cobrar o Yups, vão tentar fazer o Dive, os meninos não estão posicionados, o Pount, atravessou a parede, está fechado, não tem para onde o Yups correr, vai todo mundo sanduichar ele, dano sendo feito, toma a dano da torre, vem no último segundo, o Nix, vai ter uma resposta, mas olha, o Sting vem cobrando o Drake, o Drake gasta o Flash, retorna, vai debaixo da torre, ela consegue dar cabeçada, deixa com Boca Vida, no final da... O Sting, dragãozinho, na conta do Flamengo, primeiro da... Não conseguiu trazer ele, porque tinha muita presença, a troca, a troca do Flamengo para tentar pegar o Yups lá no top, eles vão cobrar, agora sim, o Balt já conectou, vem o Dano Absurde, longe, o Kakashi gasta até o Super Mega Missile da morte, porém... Tem cima da sentinela. Nossa, o Kakashi estava chocando o Ward, a chegada do Ski Amber, já começam a cobrar, ele gasta, claro, curar, vem no Flash, tem Exault, a Juva de Flash, olha a resposta do Sting para tentar segurar os jogadores, ele expulsa todo mundo da Liberty, fala, meu Kakashi não pega não, mas o Balt chega, porém, toma um chuteu na cara, volta para longe, querido, o Sting vai chegando agora, o Lynx, manda a arma em cima de todo mundo, é onda de choque para finalizar... Isso, vai disparar ainda mais nessa vantagem em cima da Liberty. Interessante ainda a gente comentar que a Liberty tem a terceira maior taxa de morte por ultimate dele, vai ter big-off em cima do Cleber, hein? Superclab, ele vai tentar brigar, mas claro, tem o jogador solucando bastante dano e boa para dentro do clube do Dragão, vem o Drake na caçada com a Necton da Sonic, o Sting chega junto para tentar auxiliar, o Dragão acaba sendo iniciado no meio da fight, o Drake forte, chamou o Sting para perto do IUPES, e de longe, o Raven só agradece falando, obrigado, queridão! O Lynx tem onda de choque, cuidado! O Lynx está posicionado, ele espera ficar no meio dos jogadores, quanto isso, o Dragão já chega ali, claro, próximo no final da vida, no final das contas, está garantido para a equipe da Liberty, o Thunder vai ser eliminado, é o Superclab que responde, está com uma volta de vida, vem o foguetão para tirar o sapão, corre agora, os jogadores ali, veja, ele fecha o balde, Zenit conectou, ele vem para cima para lindar com o Brau, e o PSA sendo focado no meio, acaba sendo eliminado pelo Superclab, a limpeza é feita para o Flamengo, é não, a parada aqui é o seguinte, vamos aí, eita Sting, cavou um buraco e caiu no pé dos adversários, aí tem briga de novo, ali o balde, começando focado, conecta o Zenit mais caramente todo mundo, é resposta de longe, o Lynx vai só porque no jogadores, o balde acaba sendo eliminado pelo... diminuiu o suficiente, mas o Aralto vai conseguir dar aquela cabeçada, é claro, o Kakashi fica trabalhando, consegue impactar o dano necessário, eles derrotam... Aqui do meio, o Flamengo não está tendo, vendo perigo, e ele precisa bater nesse tanque, com o Liberty faz o dragão... E o Flamengo foi bem conciso dando defesa, porque colocaram as mordidinhas... O Bid Bid, olha o Drake, já tomou dano, tem teleporte, o Superclab atrás de todo mundo, meu amigo, ele cai no meio dos jogadores, mas consegue segurar o dano, e o Yubus vai ser focado, já tem um abate carimbado em cima do Yubus, olha a resposta, cai no meio de todo mundo, o Fuguetão espalha dano em cima dos jogadores, tanto do Raven quanto do Drake, que tentam fugir, mas o Raven cai no abraço do Superclab, pode ser o terceiro, porém, a fúria do dragão não deixa, mas tem o Sting, é Flash, será que vai dar e vá? Ficam aí os dois, não vou, não vou, vou, não vou, conectou a Orbe, Sting impacta a dano, mas agora Sting, vai sair daí como? É claro, Orbe, eu vi que saí ali direito do covil, mas tudo bem, conseguiram gerenciar o dano, tento certo pra brigar do jeito que eles querem, e o Flamengo vai pra cima, o Silvestre vai ter que escolher um lugar pra defender, claro, lembrando que esse jogo é muito necessitado, porque ele tá ali, o Tender é feito, o Drake choca o Link, seu meio de todo mundo, vai com tudo a fúria do dragão, olha o Tender na resposta, gastou o Raio da Morte, no momento certeiro, o Pound fica adorado, ele consegue conectar o Tender, é resposta feita, vem 0, abaixo, por cima do Tender, o Tender é calmo, acelerado pelo Kakashi, de longe, o Raven, comissão de todo mundo, é Superclabber pra salvar, ele vai chegando, fazendo a Limp, expulsando os jogadores da Libert, enquanto o Flamengo tem espaço pra bater essa torre, mas o Kakashi, o Kakashi defende muito bem, que jogada do Drake, o Sting vai pra cima do Raven, tem que chegar agora o Drake pra tentar auxiliar, ele tenta responder, no Super Mega Míssel da Morte, o Raven eliminado, porém... O que? O Yuups tá mais atrás, Scamber, não tem visão, olha o Dan, ele acaba sendo segurado, o Nix que traz ele pra perto, e no mundo ser identificado, eles tiram o Ard, pode ser gravado no Bad Bait, porque olha só, Nix, mais uma vez, acaba sendo cobrado, bom, gajo do Tender do Drake, a fura... Aqui no meio, o Superclabber mantém a paz, luz, gratidão, calma na partida, não vai pra cima, não tem o Ard dentro, mas ela tá negada por sinal, porém, ele sabe que tá rolando, olha só, conectando a Sônica, ele vai esperar, fica no último segundo, a Superclabber chega pra tentar segurar o Drake, ele quer responder que os jogadores não suficientes, vem o gajo do Tender, vai ter o teleporte em cima de todo mundo, o Drake ainda consegue gerenciar o dano, olha o Barão, fica nas mãos do Flamengo, enquanto isso a luta continua o Yupps, remutendo o covil, claro, tem flash do Kakashi pra correr novamente atrás, o Yupps fica na porta, fechando, não já ninguém passar, vem o Fuguetão garibado, leva o Tender, olha o Superclabber, na limpeza atira todo mundo, ele vai levar o Yupps, um triple kill, O caldo pra equipe da Liberty, vai cair torre, vai cair inibidor, é jogo pro Flamengo! A nação rubro-negra não para, meus amigos, já derrubam a primeira torre, vão derrubar a segunda, e agora é simplesmente espancar a Nexus pra carimbar a vitória da partida! E a Oriana, eu focaria ele na Oriana, mas do outro lado, acabou que a Liberty em todas as rotas, menos a Selva ali, o suporte também, deu mais dano, porque era aquele ponto, né, eles estavam sempre tendo que se defender. Tava pistola nesse jogo. Queria jogo, queria abate, ele que pegou, eu lembro que teve um momento ali que ele tava 2 barra 3, e o Kaká tava com nenhum abate, e ele com essa posição de se impor, talvez por essa postura dele que o Flamengo...